Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui bem rapidinho só pra divulgar meu blog, pra contar que eu fiz um blog e na verdade eu sempre, faz tempo já que eu queria fazer esse blog, né? Tanto que naquele vídeo da tag meu mundo no youtube eu comentei sobre esse blog. Eu sempre quis criar esse blog com o intuito assim de poder expressar algumas coisas em palavras que fica mais difícil de falar no vídeo porque o canal no youtube surgiu primeiro na minha vida, mas só que eu recebo muitas sugestões de assuntos que não ia dar pra gravar todos os dias. É mais difícil gravar todo dia e dar um pouco de trabalho e também ia ficar chato de vocês me assistirem todos os santos dias com um vídeo postado, né? Então eu resolvi criar o blog, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de informações pra vocês o link do blog acessem o blog. O meu blog não tem nenhuma semana, vai fazer uma semana amanhã, já tá com mil, trezentos e tantos acessos. Claro, tem blog, tem muito mais, mas eu tô começando agora e eu tô muito feliz com o reconhecimento de vocês. Queria agradecer o carinho de vocês, afinal meu canal, nem meu blog, nem nada seria nada sem vocês, né? Então muito obrigada pelo carinho de sempre. E é isso, eu vim pra falar do blog. Tem sido muito importante pra mim. Escrever as coisas que eu tenho escrito lá, são coisas que às vezes eu sinto, assim, eu não saberia falar direito, acho que eu não ia saber me expressar muito bem. E eu acho que escrever ajuda, assim, eu não sou muito boa com as palavras, mas eu gosto de escrever, então a criação do blog foi meio que uma terapia pra mim, assim, e eu tô curtindo bastante. Então, esse vídeo foi mais pra divulgação do blog mesmo, só pra dizer que tem um blog novo aí rolando e que eu espero que vocês curtam ler, tanto quanto eu curto escrever. Então, é isso, o blog é www.mamãedemenininhos.blogspot.com.br E acessem lá, comentem, eu deixei os comentários abertos, sujeito à aprovação, né? Pra não causar maiores transtornos. Então, eu deixei sujeito à aprovação, mas qualquer anônimo, mesmo se não tiver conta no Google, pode acessar e comentar, eu deixei aberto. Então, comentem, me mandem sugestões do que vocês gostam, o que vocês gostariam de ler, na verdade, no blog. E se vocês acham que o blog pode melhorar, se vocês acham que tem alguma coisa que não tá legal, eu vou gostar muito se vocês me mandarem essas sugestões. Outra coisa, eu vou continuar sim com o meu canal no YouTube, tem bastante novidade por aí, logo, logo eu tô mandando novidades. Hoje ainda tem um vídeo que ainda vai pro ar hoje à tarde, falando sobre o enxoval, que muita gente me pediu. Então, eu separei, gente, muita coisa, assim, anotei, muita coisa do enxoval. Preparei, assim, pra poder gravar o vídeo com muito carinho pra vocês, espero que ajude as mamães aí que estão fazendo enxoval, espero que tire um pouco das dúvidas. É bem uma opinião bem pessoal minha em relação ao enxoval, mas eu espero que ajude. Então, vai ao ar hoje ainda. E eu tenho mais um vídeo aí que é surpresa, mas eu acho que só vai ao ar no sábado ou no domingo. Tá bom? Então, eu vou continuar com o canal. Agora eu vou linkar o canal com o blog. Alguns posts do blog, ao invés de escrever, eu vou gravar e vou postar lá no blog, aqui no canal também. Espero que vocês assistam, que vocês curtam, me mandem sugestões. No grupo do Facebook, continuem pedindo pra participar, serão muito bem-vindas, como sempre. Participem do blog, mandem pra mim os links dos blogs de vocês. Eu tô muito feliz porque eu tenho recebido muita mensagem no meu grupo do Facebook das meninas que fizeram blogs agora, depois que viram o meu. Muita gente escreveu pra mim que se inspirou em mim pra poder fazer um blog, sempre quis, mas não tinha coragem. Aí viram o meu blog e resolveram se inspirar e fazer. A mesma coisa aconteceu comigo, na verdade, eu não me inspirei em ninguém pra fazer o blog, eu sempre quis fazer, mas lendo alguns blogs que eu sou super fã, eu falei, ah, eu acho que eu vou resolver escrever também, vamos ver o que que sai, né? Então, tem muito blog aí rolando que é muito blog bom e é isso, assim. Obrigada por me permitir servir de inspiração pra vocês. E é isso, gente. Acessem o blog, continuem me acompanhando aqui no canal do YouTube. Lá no meu blog eu fiz umas guias em cima com todos os meus contatos. Então, tem o contato do Facebook, tem uma guia que se chama Perguntas, que é redireciona direto pro meu ESC, né, que muitos de vocês já conhecem. Vocês podem me mandar sugestões por lá, perguntas, dúvidas, seja o que for. E tem o link do meu canal também, do YouTube, tá bom? E do meu Instagram também, que muita gente tem me pedido. Então, tá lá, instagram.com barra momafernandes, tá? Então, é isso, gente. Um beijão. Muito obrigada pelo carinho e reconhecimento de sempre. Acessem o blog, tá? Espero que dê certo. Um beijo. Até mais. E aí Obrigado.